Muitos passageiros aproveitam a espera por um ônibus para darem uma espiadinha no celular. É aí que muitos criminosos aproveitam a oportunidade. Quem precisa pegar ônibus em Goiânia precisa ficar atento também aos aparelhos celulares. Os criminosos estão infiltrados em meio a tantos passageiros e quem precisa pegar o transporte coletivo reclama da falta de segurança. Tá mexendo no celular, não tem medo de criminoso? Tem. E como é que você faz para proteger? Eu escondo aqui. É um pouco arriscado, viu? Mas todo dia a gente tem que às vezes pegar essa lotação, né? Precisa mandar um zap, também pega. É, exato. E você confia? Não, não dá para confiar não. Tem medo? Bastante. Já viu algum furto dentro de ônibus? Já sim. E o cuidado que você toma para não roubar o seu celular? Olha, eu estou com ele aqui e estou segura aqui, ó. Solta não. Pode vacilar? Não, não pode. Se eu fosse um ladrão já era, hein? Já era. Você não preocupa? Preocupa, sim. Está sempre escondidinho? Sempre escondido. Mas tem que dar uma atualizada no zap? Tem, porque eu estou olhando o horário do ônibus. Ah, é importante olhar o horário. E numa dessas é perigoso também. Com certeza. Mas você se protege aí? Sim, com certeza. Você se sente segura dentro dos ônibus? Não. Não mesmo? Não. E é nessas horas aqui, na hora de entrar no ônibus é que alguns criminosos aproveitam da boa vontade. A superlotação, as pessoas acabam se encostando e na tentativa de entrar dentro do ônibus, criminosos levam celulares, bolsas e pertences dessas pessoas que já trabalharam o dia inteiro e agora querem voltar para casa. E devido à superlotação, demora para embarcar. Não tem medo de alguém pegar seu celular? Não. Já foi roubado alguma vez? Graças a Deus, não. Está segura então? Está. E aí você fica de boa mexendo o celular? É, aqui qualquer coisa eu escondo ele aqui. Ah, mas você está preparada então? Estou, ué. Sim, ninguém arranca da sua mão? Não, arranca não. Estou vendo que você está bem abraçada a sua mochila. É medo de bandido? Isso, é medo de bandido. O celular está bem guardado? Está bem guardado. Se der sopa? Leva. Se der sopa, leva. É mesmo? É mesmo. Em menos de 24 horas, a polícia militar prendeu três suspeitos de roubos de celulares dentro de terminais de ônibus. Um deles usava uma faca e um colete de uma suposta fiscalização federal para cometer esses crimes. Com ele foram apreendidos quatro celulares. Chegou até a agredir o indivíduo, a vítima. A vítima, após embarcar no Pato Pelagem, procurou um das nossas equipes que estavam postos lá. E após alguns minutos conseguiu identificar esse indivíduo e fazer a prisão dele. Na operação Tolerância Zero, dois suspeitos foram presos. Com eles, dois celulares de última geração e uma moto foram apreendidos. Duas vítimas, no caso, entraram em contato com as nossas equipes e de pronto intensificaram o patrulhamento nas mediações. E diante das características conseguiu fazer abordagem desses indivíduos que estavam na motocicleta. E eles também vendiam esses aparelhos? Com certeza, né? Eles têm um modo ali de conseguir fazer a revenda desses aparelhos. É verdade que nesse caso aí, os donos dos aparelhos encontraram os aparelhos embrulhados no mato? É, nossas equipes, através das características e também da localização, que a vítima estava conseguindo ainda, uma das vítimas para fazer o rastreamento, nossas equipes chegaram até onde estavam os celulares, e eles estavam no mato embrulhados em papel alumínio para dificultar ali a localização. Na mesma operação, um quarto suspeito foi preso no terminal do Padre Pelágio. Com ele, uma mochila roubada e um celular furtado foram encontrados.